A entrega dos mais de 4 mil livros ocorreu aqui em Cascavel em uma parceria com a OB da cidade de Cascavel. O plano faz parte de um projeto Pena Legal é Pena que Ensina. O objetivo era de arrecadar 2 mil obras que serem direcionadas para a utilização na remissão de pena por leitura. O benefício é previsto na lei de execução penal que indica que a cada um livro-lidro deve abater na pena 4 dias de sua prisão. A entrega ocorreu ainda ontem à tarde por volta de 4 horas da tarde aqui na cidade de Cascavel. Agora os livros serão destinados então àqueles que estão custodiados, tanto na penitenciária estadual quanto na PIC, na cadeia pública e outras penitenciárias aqui da região oeste do estado.